. 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 Obrigado. 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 Só de dois Muito bom Vamos usar esse guardanapo aqui Não, agora você pegou pra pegar aqui Mas é melhor Esse aqui vai ficar aqui e vai perder Já Se eu for ligar pro ator Já vai precisar colocar o nome Vai colocar o nome Tudo ali Não é nome de setembro? Até Já não Já não comporta mais O que que não comporta? Tipo, tem muito mais Muito, 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 muito No celular Pra só isso Tem mais um pra poder É igual a foto de pago Quando começou Depois tem esse cartil Se não tá até a letra Vamos Twitter Tui Tui Tua Tua Da E P ai Algo Ai Tui 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 Aí Tui 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 Obrigado.